Procura o canal... Admiro o Miguel. Ah, inclusive a Thaís falou aí do bagulho do Kazé, né? Eu vi a mensagem de Thaís, só que, porra, eu falei tanta coisa. Ou foi... Aqui, você viu o Kazimiro disse que o Brachão da Manha pode gastar? Eu vi, pô. Eu vi, cara, é... Ele falou comigo, cara. Esse bagulho que aconteceu, ele falou comigo, sei lá, uns três dias depois. Aí depois falou, um mês depois, mais ou menos, uns dois meses. Depois a gente não se falou mais, tá, cara? A gente nunca... A gente nunca... Não era de se falar muito, tá ligado? A gente... O que eu costumava fazer, e era muito raro, era entrar no Discord, tá ligado? Era eu, Chico, Beltrano. No dia que aconteceu o bagulho da Ana Maria Braga, eu entrei no Discord pra saber se o pessoal tava... Pô, eu fico preocupado, tá ligado? Eu fico preocupado. Eu perguntei se os neve que tão bem, se os moleques tavam lá brincando, de boa. Eu falei, ah, de boa. Mas eu não tenho esse... Eu nunca fui assim de... Oi, bom dia, boa tarde. Eu via mais ele trabalhando, tá ligado? Eu via mais ele trabalhando do que... Eu via ele e nós dois trabalhando, no caso, né? Do que se falar, assim, tal, de mandar bom dia, não é disso. O que ele faz muito é ver a minha live, ele sempre viu. Ele sempre viu, ele sempre... Ele sempre... Ele falou uma postura de retratação. Cara, eu falei com ele, cara. Eu falei com ele, é... Ele mandou mensagem pra mim semana passada, por causa da parada do... Por causa da parada do... Do Futimental. Futimental? Futimental? Foi essa porra mesmo. Aí ele perguntou, cara, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Porque tu arrumou confusão aí, não sei o que. Eu não, não, pai. É... É isso, 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 isso. E... Ah, esqueci o que eu ia falar. Era isso, isso e isso. Mas era só explicando a situação. Aí, você tá bem? Eu falei, tô. E o broxado, tá bem? Eu falei, tá, pô. Aí ele, pô, é isso, é isso que eu me importo. Aí a gente conversou, cara, de boa. E antes disso, a gente tinha ido pra feira. Ele falou, pô, tu pode ir na feira tal hora? Eu falei, vou, cara, vou lá. Eu já ia mesmo. Eu já ia com a Stephanie mesmo. Mas acabou que ela ficou dormindo. E eu fui só com ela. Pô, você já tem muito tempo que a gente se fala, mano. Muito tempo mesmo. Só que eu não gostava de ficar falando sobre. Porque, porra, eu não quero também que o nego fique... Como é que eu posso dizer? Levando essa parada de gente. Dizendo coisa que não existe, tá ligado? Pô, lá na França... Lá na França, a gente trocou ideia pra caralho, mano. Ele perguntou se eu queria alguma coisa. Pô, me ofereceu um monte de bagulhos, caralho. Então, assim, já tem muito tempo. Lá na França, ele já tava falando, cara. Ele falou, pô... Pô, não era nem pra falar essa porra aqui, cara. Mas ele falou, cara, eu queria que tu voltasse. De coração, mano. De coração, tá ligado? Pô, eu queria que tu voltasse. Você é cara da KZTV, os caralho. Eu falei, pô, mano, eu acho foda, mano. Muito foda mesmo. Só que no momento, eu acho que no... Porra, no momento, não... Porra, tá muito recente. Mano, de boa, viado. De boa, de boa, tá ligado? Suave, suave. Aí ele, pô... Ele conversou comigo, mandou mensagem. Pô, cara, eu tenho que falar essa parada publicamente. Eu tenho que falar essa parada publicamente. Pô, acho que eu vacilei contigo. Eu falei, KZ, pelo amor de Deus. Mano, eu tô de boa. Tô suave, mano. Eu não quero... Porra, eu tenho muita admiração por ele, velho. Eu tenho muita gratidão e admiração por ele, tá ligado? Eu tenho muita gratidão por ele, velho. Porque, porra, eu... Eu tô onde eu tô... Muito por causa dele, mano. Então, assim, eu já falei isso aqui várias vezes. Várias, 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 várias vezes. Tá ligado? Várias, várias vezes. Porra, eu só tô aqui... No momento atual por causa dele, viado. Eu poderia chegar onde eu cheguei? Poderia. Mas ele me ajudou pra caralho. Então, assim... Nem não, mano. Nem não, cara. É a minha opinião, viado. É a minha opinião, cara. É a minha opinião, viado. Eu quero dormir meia-noite. Eu durmo meia-noite, velho. Então, assim, é... Porra, eu... Entendi que eu... Cara, e não é como se eu fosse... Se eu tivesse sido santo, tá ligado? Eu falei merda, cara. O bagulho do Palmeiras foi uma merda, tá ligado? Foi um bagulho que eu falei numa live. E, porra, todo mundo sabe que foi uma merda. Ah, mas a torcida não sei quem sei que ela tá, cara. Mas não é legal, mano. Falar essas paradas, tá ligado? Porra, só me prejudicou, tá ligado? Porra, tô... Seis meses na live aí, não tenho patrocínio. O Broxada ficou sem patrocínio no maior tempão. Então, assim, mano. Você ser grato a uma pessoa não quer dizer que você... E você perdoar. Não quer dizer que você... Porra, ai, me come. Tá ligado? É... Cara, eu... Não odeio ninguém, tá ligado? Não, não, não... Não tenho raiva por ninguém. Por muito mais do KZ, cara. Por muito menos do KZ. Pô, conheço a família do cara, mano. Passei ano novo na casa do cara. Minha mulher conhece todo mundo. Então, assim, é outra parada. E aí, pô, ele foi e falou do Broxada. A gente já fala do Broxada. Ih, vai chorar aqui, cara. A gente já fala... Já conversava do Broxada, tá ligado? Caputino! 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 Ai, Caputino! Capuquenque! Capuquenque! Pô, ai... Ai, cara. Ai, Capuquenque! Então, a gente já... A gente já falava, mano. Do Broxada, o caralho já... Porra, ele sempre gostou. Ele foi no Broxada, tá ligado? Ele foi no Broxada em áudio, tá ligado? Ele participou. Então, assim, ele gosta muito, velho. Ele gosta muito. Então... Ele sempre pergunta. Só que, cara, nem tudo a gente fica falando. Eu não fico falando aqui. Ainda mais o Magal, que tava brigado com ele. Eu não queria ir no Broxada, tá ligado? Eu não queria ir no Broxada e ficar falando lá... Magal, o Kazé falou isso comigo, isso e isso. Não, eu não quero. Eu não quero... É... Não quero ficar leve trás, tá ligado? Eu não quero ficar de leve trás. O Magal também já falou muita merda. Eu também. Entendeu? Então, eu só tava tentando resolver da minha maneira. E aí, ele falou do Broxada recentemente. O pessoal... Só tá falando isso. Só tá falando isso. Porque o Broxada está... Os moleques estão famosos agora. Tá ligado? O problema é que ele vacilou demais. Então, cara. Mas de ele... De todo respeito, mano. O bagulho foi... Se ele vacilou comigo, foi... Não tô te dando fora, não. Mas foi entre eu e ele, tá ligado? Então, assim... Eu não... Pô, já chorei, mano. Já bati neurose. Cara, só eu sei que eu passei na França, tá ligado? Cara... Pô, eu vou falar, mano. Pô, viado. Eu fui a única pessoa que tava naquela porra daquele país que pagou, viado. Todo mundo fez publizinha, viado. Tá ligado? Todo mundo fez publizinha. Ficou em hotel. Mano, eu não fiquei sem porra nenhuma, viado. Eu fiquei lá na casa do Ítalo, lá, meu parceiro. Inclusive, obrigado. Falei, porra. Meu irmão, ingresso. Não ganhei ingresso de nada, mano. Ingresso de porra nenhuma. Não consegui nada, viado. Então, só eu sei que eu passei, tá ligado? Só eu sei que eu passei. Então, assim... O bagulho é meu, mano. A pica é minha, tá ligado? A pica é minha. Fiquei muito chateado. Fiquei, porra. Fiquei bolado. Mas... O que que eu vou ganhar, mano? Ficar fazendo... Fazendo... Xingando aqui o cara, tá ligado? Não vou, mano. Eu falei com ele. Cazé, eu... Porra, de boa, viado. Até com o Magal. Falei, cara, a gente é comediante. A gente... Entre muitas aspas, né? O que eu vou fazer é brincar, cara. Eu brinco sobre meu peso. Eu brinco sobre minha calvíncia. Eu brinco sobre meu pai. Eu brinco sobre minha mulher. Tá ligado? Porra, eu... Eu brinco com... Eu brinco com coisa, mano. Que me faz mal pra eu... Porra, me... Tá ligado? Pra eu me... Sair por cima, tá ligado? Pra tentar sair por cima, entendeu? Falo da minha avó, entendeu? Eu tento me fazer bem. Falei, pô, viado. Cazé, eu fiquei muito mal com essa porra. Mas eu vou brincar. Vou fazer piada, tá ligado? Pô, todo episódio eu falo de Cazé TV no Bruxada, tá ligado? Como piada, tá ligado? Então, assim... É... Tá de boa, viado. Tá muito de boa mesmo. Tá muito... Tá muito suave, tá ligado? E sobre o Magal... Sobre o Cazé. Ah, ele só tá o famoso agora. Cara, ele já segue a gente. Já me segue há muito tempo. Já conhece há muito tempo. Tá ligado? Pô, ontem eu fui de Cazé TV pro... 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 Pro Broxada. Então, assim... As pessoas inventam muita coisa. Aí ficam xingando ele, o caralho. Tudo bem, cara. A gente é pessoa pública, mano. Mas sei lá, cara. As pessoas falam muita coisa sem saber. É bizarro, né? Muita coisa sem saber, mano. Aí tem algumas pessoas que me defendem até demais, assim... Me atacam, o caralho. Ou atacam ele, defendem ele. Não é pra pegar lado, mano. São pessoas. Sei lá, velho. Sei lá. Eu acho que bagulho... É o que eu falei, mano. Essa história foi um bagulho coordenado, mano. Tá ligado? Quem fez essa parada... Eu só uso a camisa normal mesmo. Quem fez essa parada pra tentar me... Me cancelar... Foi mandado, viado. Foi mandado. Tá ligado? Foi a turma da resenha. É isso que eu tô falando. Só que, viado... Só que, viado... Até explicar essa porra... Já saiu no blog. Já saiu... Entendeu? Foram... Foi bagulho mandado. Mandado, mano. Foi bagulho mandado. Tá ligado? Mandado. Eu já falei coisa pior. Na última live... Na última live eu falei coisa pior. Tá ligado? Sobre outro time. Ou sobre outras coisas. Sobre qualquer coisa. Já falei coisa muito pior, mano. Tá ligado? Então, assim... Foi mandado, velho. O bagulho foi mandado. Fizeram montagem da minha mulher pelada. Tá ligado? Fizeram montagem minha com macaco na Torre Eiffel. Fizeram... Foram atrás da minha mãe no... Foram no Jus Brasil. Tá ligado? Pô, o bagulho foi mandado, meu irmão. O bagulho foi mandado. 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 Tá ligado? Então, assim... Até explicar essas paradas... Até pra explicar essas paradas pros outros... Até aí o pedido já saiu, né? Porra. Porra. Até... 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 Porra. Até eu explicar por A mais bem, o pedido já... Já... Porra. Já até saiu. Deu lá e saiu. Entendeu? O que esse filho da puta fizeram de novo? Foi antes. Foi... Foi... Foi antes. Foi muito tempo, cara. Isso aí... Foi muito tempo. O bagulho foi mandado. Hackearam meu Twitter. Ele era um monte de merda. Mas, enfim... Ei, o filho. Vamos... Vamos pro Rect? Não, não foi torcedor do Palmeiras, não, mano. Ninguém do Palmeiras enchiu meu saco, cara. Tá ligado? O bagulho... O bagulho veio... Foi pra eles, tá ligado? Mandaram pra eles e aí... Ninguém, mano. Ninguém me atacou em momento algum, viado. Os caras ficaram putos, mano. Com razão, tá ligado? Mas não foi... Não tem nada a ver com o papo. O torcedor do Palmeiras não me encheu o saco em momento. Em momento algum, viado. Tanto que o cara que eu xinguei nem era palmeirense. O maluco era do América Mineiro. Foi uma infelicidade. Foi infelicidade, tá ligado? Foi uma... Uma infelicidade. Uma coincidência infeliz. Só isso. Cara, eu nem... Eu falei com ele. Eu nem queria, mano. Pronunciamento. Eu falei... Caseia, não quero nada não, mano. Me dá dinheiro que eu tô sem patrocínio. Pô, mano. Eu só quero... Eu só quero... Dinheiro, viado. Aí, não, cara. Eu tenho que fazer. Eu tenho que pronunciar. Eu falei... Ah, cara. Tu que sabe, mano. Você tá bom, mas eu quero dinheiro. Viu uma H no cardume, não, mano. Tava dormindo. Ai, ai. Eu quero dinheiro, mano. Eu quero dinheiro. Mas tá tudo de boa. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Obrigado.